Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje vamos fazer muitos quadrinhos lindos para você deixar sua casa bem harmoniosa, bem legal com as imagens que você quiser. Eu imprimi as minhas imagens lindas de cactos que estão disponíveis lá em nosso blog e na nossa página também, mas você pode imprimir o que quiser. E o bom desses quadros, gente, é que são laváveis porque eu usei um produto muito legal lá da Paint Color. Quer aprender? Então vem comigo. Eu usei esse produto aqui que é o tecido canvas poliéster da Paint Color. Ele parece um papel, mas na verdade é um tecido e você pode imprimir ele tanto na sua impressora normal quanto na impressora sublimática e você pode até pintar. Ele é muito bacana para você fazer lembrancinha de maternidade, qualquer tipo de lembrancinha com ele em bastidor você pode fazer que fica lindo. E também imprimir como eu fiz aqui para fazer os quadrinhos. Olha só a textura, gente. E o bom dele é que quando sujar, pode lavar que não tem problema nenhum, como eu disse antes para vocês. Pode amassar, pode dobrar, que ele vai ficar do mesmo jeito. Isso é incrível e eu adorei esse material. Eu escolhi os cactos, mas você escolhe a imagem que você quiser. Olha só, dobra aí à vontade que ele vai ficar do mesmo jeito. E na Paint Color tem ele do tamanho A3 e A4. Se você quiser fazer um tamanho maior, faz o A3, tá bom? Eu coloquei nessas moldurinhas que eu fiz aí com essa fita espelhada, mas se você quiser pode colocar diretamente na parede com ganchinhos ou com prendedores ou com fita West Tape, que fica muito lindo. Eu adorei essas imagens. E vocês? Para fazer as molduras eu fiz com esse papel pluma, mas pode fazer tranquilamente aí com papelão. Eu usei a imagem mesmo como referência para não deixar passar nada, né gente? E aí eu fiz ela bem estreitinha, mas se você quiser faz mais larga. E eu vou usar essa fita maravilhosa da Espelhos Arte Cristal. Na descrição do vídeo tá o link da empresa para você conhecer os produtos que eles têm por lá. E da Paint Color também para você comprar esse tecido incrível Canvas. Olha só gente, eu vou posicionar já as tirinhas que eu já tirei antes, já fiz a medida certinha. Depois que eu posicionar, ver que tá tudo certinho, eu vou passar a cola de silicone e vou esperar secar. Se você estiver gostando do vídeo, compartilha para os seus amigos, isso nos ajuda demais. Também clique em gostei, que isso é muito importante. O YouTube entende que você gosta do nosso canal. Tá bom gente? E comenta aqui o que vocês querem que eu faça. Olha só pessoal, tá prontinha. Já fiz várias, agora é só deixar secar para a gente continuar com a nossa moldura espelhada. Já secou gente, agora eu vou usar fita adesiva dupla face. E também vou usar um plástico, um acetato, que ele é vendido em todas as papelarinhas. E para poder dar aquele ar que é uma moldura mesmo, como se fosse um vidro. E aí proteger mais a nossa imagem. Apesar que ela não precisa, porque se sujar é só a gente lavar, né? Mas eu quis dar uma protegida para ficar mais parecido com o quadrinho mesmo. E olha só que lindo. E foi muito fácil de fazer. Agora é só colocar as molduras nas nossas lindas imagens de cacto. E prender atrás com uma fita. Eu vou usar mais um pedacinho aqui de papelão, esse papel Paraná, para dar mais uma sustenta, para sustentar melhor atrás, ficar mais firme. Mas se você quiser também coloca um papelão, ou simplesmente a fita. E tá prontinho o quadro. Olha que lindinho. E esse foi o resultado final. Se você gostou do vídeo, compartilha para os seus amigos. Clica aqui embaixo em gostei. E esperem, porque em breve eu vou fazer uma prateleira, especialmente para quadros, e vou compartilhar com vocês. Beijo pessoal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!